Muito bem, minha Camila Conká, qual o nosso assunto agora? Próxima pauta? Polêmica, um pouquinho mais de polêmica, né? Depois desse bloco... Aí sim. ...vervoroso. A apresentadora Patrícia Bravanel gerou polêmica nesta terça-feira ao comentar ao vivo no programa Vem Pra Cá no SBT sobre aquele vídeo de um pastor falando sobre relacionamento homoafetivo e parece que provocou um racha aí na família, né Paulinha? Pois é, melhor do que eu explicar o que disse Patrícia, é a gente ouvir o que falou a Patrícia Bravanel comentando aquele caso da Rafa Kallim e do Caio Castro. Ah, foi ela que falou? Oi, sua filha, qual é o número mesmo? Eu já perdi, já perdi as contas. São tantas. Nem lembro mais. É verdade. Bom, era aquele caso da Rafa e do Caio Castro que postaram vídeos de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Vamos ver o que disse a Patrícia. Conservadores, a gente tá se abrindo... Sociedade mais conservadora. Mais conservadora, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente pode ter opiniões diferentes, eu cartolando, mas tudo bem. Então, assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado, tudo é muito... E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa, são preconceituosos, ou são homofóbicos, ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim, assim como o LGBT, YH, não sei, querem o respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito, ou estão se abrindo pra isso. E é difícil quando a gente vai educar filhos falar disso, sabia? Então, eu vou falar pra todo o pessoal do LGBT, é muito difícil educar filhos e falar assim, O que eu vou falar pro meu filho? Como falar? Porque, né, a gente vem de um conservador, a gente não sabe lidar. Então, tem que ter respeito e compreensão e não massacre, não cancelamento. Acho que não é por força, não é por poder, mas é por diálogo, por conversa, por respeito. É assim que a gente vai chegar num mundo sem homofobia e também sem tantas discussões, cancelamentos. Olha só, olha só. E aí, o que que aconteceu? Todo mundo reproduziu esse vídeo, criticou muito a Patrícia, daqui a pouco a gente pode trazer mais pontos aqui. Mas o Thiago Abravanel, que é da família, a Patrícia é tia dele, né, Silvio? Ele é da família. Ele resolveu... É gay e ele resolveu... O Thiago é gay? É gay? Ele é gay. Sai pra Silvio. Eu não sabia. Eu não sabia, Silvio. Eu tô brincando, vai lá. Vai, vamos lá. Porque o Thiago resolveu fazer um vídeo, até um vídeo meio longo que tá no Instagram, então eu não consegui pegar tudo. Então eu peguei uma parte aqui em texto. Ele disse assim, ó. Opinar você opina se uma roupa é bonita ou feia pra você. Se você quer café ou chá, ou se você gosta de do seu salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não, ela nasceu assim. Então, não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina em relação a isso, esse é um ato homofóbico. E aí, ele trouxe ali um segundo ponto, que essa questão que a tia dele diz ali, né, é estranho chamar a Patrícia de tia dele, né, que eles têm, acho que mais ou menos a mesma idade. Mas ali na questão do respeito, né, da calma que tem que ter pra conservadores compreenderem e tal. E aí ele citou aquele caso do casal gay que foi agredido aqui na Avenida Paulista, né, acho que muita gente se lembra, foi muito marcante, porque pegaram uma luz incandescente, quebraram em cima do cara, do menino. E aí ele falou, gente, a pressa, como é que você vai chegar? Oi, querido, então, deixa eu te explicar porque que eu tô aqui namorando, entendeu? Porque que eu tô aqui na Paulista com essa pessoa que eu namoro. E aí ele disse o seguinte a respeito disso, vamos conferir. A gente precisa sim falar, a gente precisa sim se colocar, a gente precisa sim questionar com respeito, com sabedoria, com, enfim, com movimento. Esse movimento precisa acontecer. Não é uma questão de, ai, eu vivi numa sociedade, eu tive uma educação mais conservadora. A gente tá em 2021. Não dá mais tempo. E se tem alguém que precisa aprender, essa pessoa precisa correr atrás de aprender. E não a gente que sofre, que tem que ensinar. Correr atrás pra ensinar. Se você quiser me ligar e me perguntar qualquer coisa que você queira, você pode me ligar. Eu vou te explicar com calma, com todo carinho do mundo. Mas a partir do momento que você vai pra televisão ao vivo e fala o que você acredita ou aquilo que você bem entende, você é responsável por aquilo. Tá aí, o vídeo completo tá no Instagram do Thiago Abravanel. Então, não sei como é que vai ser o Natal lá na família. Eu espero que seja bom, eu espero que eles tenham essa conversa. Porque essa fala da Patrícia... Foi muito confusa a fala também, né, Palminha? Foi muito confusa, eu acho. Eu acho que foi muito confusa. E o fato dela falar a sigla, tudo misturado, assim, mostrou um descaso, um deboche. Então, assim, se não foi a intenção dela... Que eu até acredito que não foi, tá? Porque eu acho que muita gente tem dificuldade com esse tema. Mas é um deboche, não é homossexualidade. Mas as pessoas precisam, né, evoluir nisso. E entender um pouco mais. Ainda mais pra falar sobre isso num programa ao vivo. Joel, vou perguntar pra você a respeito disso. Você acha que discordar é não respeitar? Eu acho que dependendo da forma, pode ser, sim. Você acha que a forma dela foi ruim? Ela foi infeliz? Não, eu acho que ela ali se colocou um pouco mal. Acho que foi desnecessário o debochezinho que ela fez com a sigla ali. Embora não seja isso em si, é muito mais uma crítica. A forma como alguma militância age. Mas é uma militância muitas vezes necessária. Mas a forma como ela age, as palavras, as siglas que mudam a cada cinco anos... Então, mas você acha que não foi... Desculpa te cortar, que eu não quero ser como a Adriles. Mano, mano. Chegou, chegando. Eu faço indagações como você. Você acha que, de repente... Sim, Adriles, estamos brincando aqui nesse momento. Eu sei. Você acredita que ela, por falta de conhecimento, ela não soube dizer as siglas? E muitas vezes as pessoas podem interpretar como... Ai, ela foi... Ela teve deboche. Não, não. Não foi só um desconhecimento. Ela quis botar umas letras a mais ali pra fazer uma brincadeirinha. Mas também não é, nossa, fez uma brincadeira, ela tá matando homossexuais na rua, né? Vamos botar em perspectiva uma coisa. Não leva diretamente a outra. O que eu acho é o seguinte... Mas, aparentemente, ela não enxerga que isso acontece, né? Talvez, não sei. Eu acho que é uma coisa de paciência, gente. Se fosse só isso, né? Não, então. Mas é porque acho que tem níveis diferentes de visões e de preconceitos. Tem pessoa que tem ódio a homossexuais. E o lugar dessa pessoa é na prisão. O lugar dessa pessoa é na prisão. A pessoa que ataca. Tem pessoas que, olha, não vê grandes problemas, mas também não acha que é igual. Não acha que é a mesma coisa que a heterossexualidade. Provavelmente é o caso dela. Eu acho triste que a gente ainda viva numa sociedade que trate de maneira diferente. E que condena o comportamento. Exato. E que, às vezes, condena o comportamento. Acho que, no caso dela, nem isso. Mas, enfim, acho triste que a gente viva numa sociedade que ainda trate de formas desiguais, de forma diferente, de forma hierárquica, diferentes atrações que, pra mim, são absolutamente iguais. Mas a sociedade... Mas a sociedade... Tem gente que tem essa crença. E o que você vai fazer com essas pessoas? Eu vou começar a bater nessas pessoas até que elas aceitem e digam Não, realmente, eu acho a homossexualidade tão boa quanto a heterossexualidade. Não dá. Não dá pra forçar as pessoas. É um caminho, sim, de aprendizado. É um caminho. A gente vive numa sociedade, pelo menos eu enxergo dessa maneira, que parte como uma espécie de obrigação de você apoiar. É isso aí. É por aí. Mas o que é apoiar? Ah, eu vou falar isso agora, se eu quiser. Porque, por exemplo, vocês não acham... É isso aí, é imposição do Tiago. Eu vou ensinar. Uma pessoa teria o direito de não achar isso... Não é assim? Eu acho que o direito legal ela tem que ter. Agora, eu acho ruim, acho uma pena que exista... Mas ensinar o quê? É isso que eu tô dizendo. Ensinar o quê? Há uma condenação prévia, exatamente, pela discordância. Exato, exato. Tem gente que diz, não, a pessoa não pode nem ter o direito de, na vida privada dela, achar que é chato, que é ruim, ou que Deus é contra. Não é isso, não é só isso. Acho que ela tem que ter o direito legal dessa crença. Mas acho uma pena que essa crença ainda exista. Acho que a gente deveria estar vivendo num mundo em que já tratasse como igual. Não é tão simples. Iguais todas as relações. E como é que a gente vai chegar até lá? Eu acho que o valor que tá faltando aqui, isso é um pouco pros dois lados. É óbvio, ele é muito mais importante na direção da proteção dos homossexuais, porque estão sujeitos, muitas vezes, a violências, a deboches e a coisas mais graves. Mas é o valor da tolerância. Você não precisa aprovar, você não precisa celebrar o modo de vida do outro. Mas você tem que respeitá-lo, você tem que ter tolerância. E essa tolerância gera a convivência, que gera, por fim, a aceitação. Fala, Vini. Só vou colocar um ponto, não sei se o Adrisa vai concordar também. Você não acha que, por fato de ser, estamos falando aqui de tio e sobrinho, ele também não poderia ter, de fato, ligado pra ela e ter conversado sobre o assunto antes de jogar assim... A relação é boa, né? O meu principal contraponto, o meu principal contraponto não é a fala dela, que eu achei meio confusa, difusa, ela tentou expressar uma mensagem e que não conseguiu. Mas é o ponto, um tanto quanto arrogante dele, e que traduz uma arrogância do próprio movimento, de querer ensinar e não dialogar. Por exemplo, ele diz certas coisas ali que eu discordo. Ah, é uma condição, a pessoa não escolhe ser assim. Eu já falei, já trouxe aqui a escala 15 de fluidez, que dentro de um escopo de fluidez sexual em um contexto sociocultural, isso pode afetar diretamente a sua sexualidade, sim. E eu trago sempre o exemplo dos gregos. Todos os gregos, na época de Platão, de Sócrates, eram bissexuais porque existia uma apologia cultural à bissexualidade. Estou dizendo que eles não devem ser respeitados por isso? Não. Se tem uma construção sociocultural na formação da sexualidade da pessoa, que seja. Não tem nenhum problema da pessoa transar com gay, com homem, quer dizer, com mulher, com transexuais, que seja. Mas a base e a unidade familiar, a unidade familiar judaico-cristã, que é a base da textura familiar do Brasil, ela pressupõe exatamente essa união carnal da comunhão espiritual entre homem e mulher, que cria filhos, que gera exatamente o esboço da família. É nesse sentido que pessoas conservadoras contestam, às vezes, um tipo de militância LGBT, que acha normal, por exemplo, um ativista ensinar para uma criança que é normal você escolher ser menino ou menina, mostrar exatamente, impor um tipo de linguagem neutra, ou impor cenas homossexuais como se fosse uma coisa absolutamente banal e normal. Também acho que é uma coisa banal e normal do ponto de vista da orientação e da construção da identidade sexual da pessoa. Mas quando você impõe isso, impõe esse tipo de linguagem LGBT, impõe um tipo de coisa, não existe coisa de menino ou menina, você crucifica exatamente e desconstrói os papéis normativos que são a base e a textura social da sociedade. Você dialogar com o movimento, aí eles falam, não, você tem que aprender com o movimento. É nesse sentido que eu acho que a fala da Patrícia vem ao encontro do que eu acho, que é você dialogar com o movimento, mas não aceitar de pronto tudo que o movimento quer te impor, Guarabecha. E aqui eu cito um grande filósofo, Paulo Matias, que disse, uma coisa é educar meu filho para a tolerância, outra coisa é ensinar meu filho a ser um homossexual. E às vezes acontece um pouco disso, eu acho. Deixa eu só ouvir um pouquinho a opinião da nossa Camila Pavão sobre isso, por favor. Você quer falar sobre isso? Olha, a questão é o que você falou, né? Se posiciona, porque aqui é o seguinte, você está no termômetro do momento. Já está, de fato está no termômetro. Porque, por exemplo, rapidamente aqui, extrema esquerda, centro, extrema da extrema da extrema direita, posicionamento de bom senso e sensateza aqui. Então, enfim. Vamos fazer só o seguinte, Paulo, vamos dar um tempinho para a Camila pensar, vamos para o break, porque a gente estourou todo o tempo, e na volta a gente volta no assunto para dar a opinião dela. Daqui a pouquinho o Morning Show está de volta e a Camila dá a opinião. Eu queria que você pudesse me falar a sua opinião sobre essa questão envolvendo a criação das crianças e de casais homoafetivos que a gente estava debatendo antes do intervalo comercial. Se você puder dar a sua opinião com um pouco de força, eu agradeço, porque eu quero tumultuar. Claro, Paulo. Bom, eu sou uma pessoa completamente contra extremismos nessa sociedade que a gente vive, como nós estávamos comentando aqui. Tenho um baita respeito por toda essa comunidade. E, assim, eu acho que tudo que é imposto não é legal. Eu acho que a gente tem que ter respeito, sim, por cada um, pelas escolhas de cada um. Mas, ao mesmo tempo, respeitar também aqueles que não concordam. Eu sou a favor do equilíbrio. Você concorda com a Patrícia, então, o que ela falou? Eu concordo. Eu acho que talvez ela tenha sido infeliz na forma como se colocou por falta de conhecimento. Se expressou mal. Se expressou mal. Meio confusa. Sim, totalmente confusa. Mas a gente vê nitidamente quando a pessoa não tem conhecimento sobre um assunto, ela vai se embananar, ela vai falar besteira, entendeu? E eu não vou me ater a isso, né? É o Adeliz Ajuda. Eu ajudo. É o tradutor. Diz o que ela tentou dizer. É o tradutor internacional. Eu não vou me ater a isso, então. Perfeito, cara. É isso. Por exemplo, vocês acreditam, então, que, por exemplo, um filho que seja criado num lar, que ele seja, por exemplo, num lar... Homoafetivo. Homoafetivo, né? Com dois homens ou com duas mulheres. Sim. Ele vai ter uma influência maior pra ser homossexual também? Sim. Ó, eu tenho que contextualizar a minha fala. Deixa eu só falar. É, essa que é a questão. Eu tenho estudos a respeito. Eu tenho que ir atrás disso. Se existe uma fluidez sexual, e eu acho que todo mundo tem um grau, em maior ou menor medida, heteronormativo e homonormativo. Se você está num ambiente que é mais aberto a isso, é claro que você vai ter mais liberdade pra explorar seu lado homoafetivo. Isso eu concordo, por exemplo. Calma, como os gregos, na época de Platão e Sócrates, quase todos se transformavam em bissexuais, porque a literatura fazia uma apologia do amor homoerótico. Então, falar que o meio não influencia... Mas aí você está falando de ensinar, você está falando de ensinar. Pois é, ensinar é uma palavra forte. É, ensinar é uma palavra mal forte. Porque Sócrates ensinava. Sócrates ensinava. Eu não ensinava isso. Mas ensinava, sim. Você ter uma relação com o seu professor mais sábio, com o seu pupilo mais jovem. E havia essa interação sexual entre professor e aluno. Ou seja, era outra cultura. Deus do céu. Mas existia, sim, um princípio de ensinamento ao amor... E hoje existe? Eu acho que existe uma apologia, um comportamento. Você dizer assim, para uma criança, é normal você querer ser menino ou menino. Não é. Eu acho que é um desvio de conduta que deve ser respeitado quando ele acontece, no caso de uma disforia de gênero. Então existe essa imposição de uma narrativa... Você já viu algum pai empurrando o filho a ser trans? E dá uma espécie de apologia à homossexualidade. Você já viu um pai empurrando o filho a ser trans, tentando? A gente viu uma transexual... Ah, você tocou na ferida, agora vai. Você viu uma transexual colocando uma peruca feminina no filho e fala assim... Era uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Ela estava filmando o rapaz e humilhando a condição heteronormática. Isso aí foi você que jogou lá, Adrilis. Não, não. Já vi. Você perguntou se eu já vi, já vi. Não, você que jogou lá. Já vi, já vi. Queria dizer uma coisa. A Patrícia falou que ela está com dificuldade de tratar desse assunto com os filhos dela. Então é importante que ela ou tenha a segurança do Adriles aí, de tantas certezas que ele tem, ou de alguém, para pelo menos conseguir... É, porque o Adriles pensa muito diferente. Eu concordo com uma coisa. Por exemplo, quando a gente nasce numa sociedade libertária, onde tudo é possível, a pessoa realmente vai ter mais liberdade de experimentar e de ser o que ela quiser, né? E não necessariamente isso mudou a orientação dela. Não mudou, é o que eu acho. Eu acho que cada um nasce para o que é. A gente não ensina as pessoas. Agora, se você está ali numa família que é religiosa, que isso é o demônio, que isso é não sei o que lá, como é que você vai se abrir? Como que você vai sair... Concordo plenamente com você. É isso que eu acho, que não se ensina. Não, nisso eu concordo muito com o Adriles. Quando ele conseguiu, hoje ele está se reconciliando com a religião, de alguma forma. A gente sempre vê esses embates da religião com a questão da sexualidade, da orientação. Mas eu acho que é isso, cara. Não se ensina. Cada um nasce para o que é. E essa questão do respeito e de ensinar para os filhos. Se você ensinar para os filhos a respeitarem os outros, nas coisas em que são iguais ou diferentes, pronto. Ninguém vai para o filho e diz, olha, você pode ser menino ou menina. Eu nunca vi ninguém falar isso. Tem gente sim, Paulina. Peraí. O que você pode dizer é dizer assim, filho, você se olha e é o quê para você? João, né? Você não vê lá? É João? Mas se você é uma mãe conservadora que fala... Não, mas eu não sou conservadora. Nesse sentido é. Não, eu não sou. Você respeita a heteronormatividade. Não, eu não sou. Eu respeito a individualidade dele. Se ele olhasse para mim e falasse, não, eu sou Laura. Mãe, você não sabe. Eu olho aqui e eu sofro. Eu quero usar esse vestido. Não sei. Ele não é assim. O meu filho em especial. Existem crianças que são assim, são poucas. É uma disforia. Mas se existir, se tiver ali na escola, eu gostaria que ele respeitasse e entendesse que para algumas crianças é diferente do que é para ele, que está confortável no corpo dele. Outras pessoas podem não estar. Então assim, ensinar o respeito. O respeito. Aí tudo bem. É o que um pai tem que fazer para um filho. E se você ensinar o respeito, você não tem que questionar. Você tem que entender. Respeitar. Só uma pergunta que eu te faço, então. Se um professor chega para uma criança... Só uma coisa, uma simples pergunta. Um professor chega para uma criança que você está ensinando o respeito e chega para ela assim. Olha, é normal você escolher ser menino ou menina. Isso é ensinar o respeito ou fazer ou criar uma problematização de identidade sexual que não estava na cabeça da criança. Tem muita gente que faz isso. Olha, se tem ideologia de gênero. Deixa eu apontar uma coisa só. A orientação sexual de alguém? Não existiria homossexualidade no Ocidente. Porque foi tanta repressão. Mas é claro. Por tantos séculos. Com pena de morte. Até o século XX, você tem na Inglaterra, por exemplo, gay recebendo tratamento de eletrochoque. Para ver se deixava de ser. Então a repressão era tão brutal. Não tem a dúvida. E tão violenta. E eu imagino o seguinte. Pensa quantas pessoas, quantos milhões de pessoas não passaram a vida no armário sem vivenciar a sua própria sexualidade ou acreditando que se o fizessem iriam para o inferno. Olha o tamanho dessa violência. Não deveria ser a nossa primeira prioridade tentar mudar esse aspecto da cultura? O primeiro. O primeiro. Você está citando um aspecto da história. Uma certa história. Eu estou dando outra história. Que é exatamente a Grécia antiga de Platão e de Sócrates. Que fazia uma apologia ao amor homoerótico. E a maioria dos caras eram gays ou eram bisexuais. Será que mudava a orientação ou só mudava a prática? A mulher era só para reproduzir. Ou seja, o meu ponto é muito simples. Eu respeito gays, transexuais, invertidos, subvertidos, heterossexuais, tudo. Mas o meu ponto é, o meio tem uma influência, sim, na construção da identidade sexual da criança. Mas eu acho que é mais... A pergunta que você deve fazer é, esse é o problema? Ninguém questionou isso. Esse é o problema, não sei. Ninguém questionou isso. Eu sei que a maioria... Ninguém questionou isso. Rapidinho, Paulo. A maioria dos gays, mesmo os assumidos, nasceram em lares heterossexuais. Sim, mas a sexualidade é latente. Alguém pode ser predominantemente heterossexual ou homossexual. Ou bissexual. Ou bissexual. Alteradas pelo meio também. É isso que eu estou falando. Uma coisa não exclui a outra. E você dizer que tem um elemento cultural, Adriss, não quer dizer que os pais tenham qualquer influência sobre isso. Não, estou falando dos pais de maneira geral. Estou falando de ideologia de gênero. E muito menos que seja uma escolha. Estou falando de ideologia de gênero. Quando você... Espera aí, espera aí. Chega. Ô, ô, ô. Adriss, uma frase. São coisas totalmente diferentes. Você tem um aspecto cultural. Outra coisa, você dizer, os pais conseguem influenciar no caminho que o filho vai seguir nisso. E outra ainda, o indivíduo escolhe aquilo que ele vai ser. São coisas totalmente diferentes. Os pais são o efeito do meio cultural. Uma coisa é outra coisa. Uma coisa é outra coisa. Vocês falaram aqui pra caramba. Pra caramba. Nossa, até eu falei muito. Eu estou com dor de cabeça. Já teve que a Paulinha não... Pegava uma filha, né? Eu gosto com a Paulinha. Eu queria isso, mas... Mas tem um ponto que, pra mim, essa discussão não valeu. Primeiro, porque não teve dado. Certo? Eu vou falar. Eu vou falar uma coisa. Tem uma matéria... Vocês vão deixar eu falar? Não, mas eu posso só dar uma diquinha rápida. Olha aí, adeus dados. Não teve... Paula, não teve dados. Eu dei dados. Só um minuto. Não teve experiência. Experiência homossexual? Desculpe. Quer dizer, pelo menos que eu peguei. Não teve mesmo. O lugar de fala não teve. É, verdade. E segundo, a intuição de vocês é falha. Então, queridos... Então não valeu. Não, eu só ia falar que tem uma pesquisa aqui na Superinteressante. Você que é assinante, você pode ler. Que trata aí exatamente desse assunto de pais heterossexuais ou homossexuais que adotaram crianças. E se há aí essa incidência de maiores casos em que os filhos se tornam homossexuais. E aparentemente, não há. Então, assim, tá aqui mais de um milhão de casais gays criam atualmente dois milhões de crianças. Eles têm dados aí, enfim, de muitos anos, porque lá já foi permitido há muito tempo esse tipo de adoção. Deem uma olhada aí na matéria da Superinteressante, que traz aí muitos mitos, quatro mitos sobre filhos de pais gays. Bem interessante essa matéria. Muito legal, Paulinha. Na Grécia, todo mundo virava gay. Fala.